Música Tentei sete Que foi um jogo contra a Polônia E eu fiz um dos gols mais bonitos da minha carreira Dando um chapéu no beck, completando E essa alegria maior do futebol, que é o gol, né? Então, eu fico Reposição de João Leite Reinaldo Finta seca, curta Cruzamento imediato, Reinaldo, se tiver calma, faz o gol Gol do Atlético Mineiro, Reinaldo Quatro para o Atlético, dois para o Londrina Numa jogada de zagueiros Espetacular Armação de Toninho Cerezo Reinaldo, que finta E uma falta mais dura do Nunes também na marcação Reinaldo Que lance maravilhoso, olha o Palinha penetrando Vamos marcar, vamos marcar Reinaldo Nossa Ah, veio um gênio Sabe tudo de bola Esperando a fuga de Reinaldo Que bola para o Reinaldo Que jogada por cobertura Que azar levou Ó, Cerezo Tudo rápido Reinaldo Levou de forma sensacional Um contra-ataque incrível, olha o Reinaldo Ficou sozinho, sozinho Aí o Reinaldo Aí o Reinaldo Se tiver calma Faz Jogou por cima Gaú Mandou pra fora No lance monumental No Maracanã É sem o seu poder Um poder que faz cantar Um poder que faz dançar Um poder que faz o povo rir O poder da multidão E nosso rei O povo prefere o seu poder Quando a bola vai rolar Vale verde Mineirão Tenham nove no Éder Cruzamento pra Marcelo Toque pra Reinaldo Olha a penetração do rei Tentou por sua abertura GOOOOOOOL Laço, golaço E nosso rei O povo elege o seu poder Na garganta um rei O súdito gritando ao rei Na garganta um rei O súdito gritando ao rei Reinaldo subiu entre os beques E marcou de cabeça Lançamento em profundidade Reinaldo ganhou dos beques Perdeu o ângulo E chutou a si mesmo Mas o goleiro Amauri Falhou e a bola entrou 3 a 1 pro Galo Fechamos Reinaldo Levantou o Joãozinho Reinaldo Gol de placa de Reinaldo A massa gritando rei, rei, rei O que isso representa pra você Reinaldo? Esse é mais um estímulo pra mim Reinaldo E o Reinaldo Pimba Que beleza Vai o Romulo, tentando o Reinaldo lá na frente É o próprio Reino Aí o Reinaldo pelo lá de lá O lançamento primoroso de Éder Vai dar para o rei, chegou ainda Ele tocou pelo outro, é gol Do rio da defesa, olha aí vai de volta Tocando à frente da Reinaldo, precisa colocar o dele Ventura, olha aí o rei tocando Entrando, é gol Na esquerda, Reinaldo Se passa, é gol, se passa, é gol, se passa, é gol O jogador Reinaldo foi Em, sendo desgraçadamente Eliminado dos campos, pela violência De seus adversários, fui testemunha De uma palavra A Copa da Argentina, marcando o gol Na estreia contra a Suécia Aquele foi o jogo mais emocionante De sua carreira Em 1981 Disputando as eliminatórias Para a Copa de 82 Marca o gol Da classificação na vitória De 2 a 1 Da classificação na vitória Legenda por Sônia Ruberti